Música Numa noite em luarada, no meio da batucada, ela me abandonou. Já era de madrugada, a roda estava formada e o samba terminou. E somente uma saudade no meu coração ficou. E somente uma saudade no meu coração ficou. Música Numa noite em luarada, ela me abandonou. Mas saudade vai dizer a ela que o samba nunca mais se formou. E a lua branca lá no céu, de tristeza também chorou. Numa noite em luarada, no meio da batucada, ela me abandonou. Já era de madrugada, a roda estava formada e o samba terminou. E somente uma saudade no meu coração ficou. E somente uma saudade no meu coração ficou. E somente uma saudade no meu coração ficou. E somente uma saudade no meu coração. E somente uma saudade no meu coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto